Tua arma dura o céu e com muita precisão O povo me defende, rei dos reis Minas palavras são de fé, minha palavra é de a fé Diga ao Senhor, te adorei, te busquei Quando o dia é pé dos reis, tua arma dura o céu Fico muitas vezes o povo me defende, rei dos reis Tua arma dura o céu